E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo porque hoje eu vou apresentar pra vocês a minha moto nova, a minha nova CB1000. Pra quem acompanha o canal sabe que eu acabei de comprar essa moto e eu comprei ela 0km lá na loja da Honda. E o grande detalhe é que a gente foi vestido de mendigo e tipo assim, cês gostaram demais do vídeo. E no vídeo de hoje eu preciso mostrar pra vocês a minha moto nova, eu preciso mostrar a minha nova CB1000 em todos os detalhes. E aqui ó, que belezinha, moleque. Tá aqui comigo. Ai pai, para! Olha essa moto, gente. Olha essa moto, mano. Essa moto é muito louca, tio. Muito louca mesmo. Vou dar uma ligadinha aqui no farol. Pra vocês verem o farol. Nossa, cê é louco, mano. Esquece, cê é louco. Aí que bagulho louco, véi. E tipo, eu tô muito feliz porque a cada dia Deus me surpreende cada vez mais. Eu nunca imaginei que um dia eu ia lá na loja da Honda e ia comprar uma CB1000, galera. Nunca imaginei na minha vida. Pode parecer que não, mas eu nunca imaginei que isso acontecesse. E aconteceu, mano. Deus é muito bom. E eu sei que cês tão louco pra ver cada detalhe da nova CB1000. Então segura o clipezinho dela aí em todos os detalhes. Mas antes, deixa o like. Então segura aí, moleque. Minha nova CB1000. Minha nova CB1000. Minha nova CB1000. Galera, mano, essa moto é muito louca Sério, ela é muito louca E tipo assim, eu vou mostrar pra vocês um pouco do que eu já conheci dela Tô meio perdido ainda, eu confesso Porque essa CB-1000 é bem diferente dos modelos mais antigos, sabe? Mudou várias coisas, tipo, vocês vão ver E vamos começar aqui Vocês já viram que a traseira dela é bem diferente, né, mano? Tipo assim, ela tem essa traseira aqui em que a rabeta é alta Porém, o paralama dela, ó, fica ali embaixo, né? O paralama fica ali embaixo E a rabeta, bem alta, mano O que eu curti aqui, ó, é essa costura aqui do banco, mano Olha que costura bonita, galera Tipo assim, é um banco bem confortável Ele é durinho e tal, mas ele é bem confortável E uma das partes, assim, que mais me surpreenderam foi a frente dela Por causa do farol Ó, vamos dar uma ligadinha aqui? Ó, esse aqui, nossa, olha o painel disso, mano Cê é louco, fio Olha esse painel, galera E a frente, mano, muito louca também, tá ligado? A frente muito louca porque tem esse farolzão aqui, ó Em LED, tá ligado? Tem esse farolzão e se você dá luz alta lá Acende o lado da Honda, mano Acende aquele Honda ali, ó Acende embaixo, na verdade, mas aparece o Honda A seta dela fica acesa, desse jeito aqui mesmo Porém, quando você aperta, ela pisa Ó, ó, pra vocês verem do que eu tô falando, ó Viu? Fica piscando, tá ligado? Aí se apagar, ó, fica acesa Já aqui atrás, não fica acesa Só fica a luz de freio mesmo Mas aqui atrás, mano Ó, 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 que visão louca, tá ligado? Ela tem a luz ali, ó, no suporte de placa E a luz de freio, mano, fica muito alta, tá ligado? A luz de freio dela fica lá em cima Essa moto, ela tá mais forte do que o modelo antigo da CB1000 Pelo que eu puxei na ficha técnica, a antiga CB1000 tem 125 cavalos E essa daqui tá com 141 Foi o que o cara da Honda me falou Mas eu vi na internet que tá com 145 Então, eu não sei certinho se é 141 ou 145 Mas ela tá mais forte do que a CB1000 antiga Realmente, galera, eu tô muito de cara de ter pego essa moto Mano, que moto louca, diferente, sabe? Loucura, mano, chama muita atenção Essa moto andando na rua, todo mundo olha Nesse tempo que eu tava fazendo o clipezinho aqui O que veio de gente aqui que nem me conhecia de YouTube de lugar nenhum Perguntar da moto Que vocês não tem noção, tá ligado? Tipo, mano, bagulho rouba a cena total E galera, eu tô muito feliz, mano Eu tô muito feliz, sério, mano Muito feliz mesmo Pensa nas armadas que dá pra gente fazer com essa moto Pensa no tanto de coisa que dá pra gente fazer com ela O que eu mais curti aqui, mano, foi esse painel, velho Olha isso, mano Olha que painel bonito, mano Ela tem um monte de modo aqui também O que mudou bastante Se eu não me engano, a antiga CB1000 não tinha modo E fica ali, ó, naquele botãozinho, ó Mode, tá vendo esse botão? Aí apertando ele, mano Mexe lá no painel Pisca aquela luzinha ali no canto Bem maneiro Daí ele vai navegando, ó Aqui nesse canto Tá ali a trip, tá a viagem, ó No caso, vou colocar o total A moto já rodou 54km Antes de eu gravar o vídeo do primeiro rolê com ela Eu não aguentei Eu tive que dar umas voltas Pra pegar e tirar essa cera do pneu Mano, a moto é zera, velho Tem 54km rodado Mas não vamos perder o foco Deixa eu explicar mais coisas Que eu entendi aqui do painel dessa moto Tá aqui no modo chuva Tá vendo aqui o rain, tá no modo chuva A gente pode vir aqui Clicar no mode Que aquele maguzinho branco Que tá ali embaixo vai rodar Ó, ali tá o consumo, ó Fazendo uma média aí de 10km por litro Nossa, bebê nem via Tempo de motor 45 minutos Que ficou ligada Eu acredito que seja isso É o tempo de motor, né Aquilo ali Ou não, não sei Vamos fazer um teste Vamos dar uma ligadinha aqui Tava ali 45 minutos, né Vamos deixar um minutinho ligada E essa aí, ó É a visão dela ligadona, mano Tipo, realmente A moto é zica, mano Tipo, não tem muito o que falar Tem, tipo assim Um aspecto bem futurístico, né Um aspecto bem diferente E, mano Gamei, véi Gamei Foi tipo amor à primeira vista E a paradinha ali É tempo de motor mesmo, ó 46 minutos, ó Foi pra 46 minutos Vamos desligar aqui Vamos retomar aqui Pra mostrar os outros detalhes pra vocês Porque, mano Tem bastante coisa Aqui, ó Vamos clicar lá em mode, né Vamos mostrar o botão mais Clicando em mode, ó Vamos lá pro modo Aí, galera Vem aqui nesse botãozinho aqui E vai mudando, ó Aí ali temos o modo standard Temos o modo sport E temos o modo user Tem umas opçãozinhas aqui Que eu até perguntei pro Paulinho, sabe Pra ele me explicar Mas eu ainda não consegui, tipo Mexer Só em uma delas Que é aquelas três ali no cantinho Tá vendo? O T O T é de tração E aí tem um botão bem aqui Que é pra mexer na tração Esse botãozinho aqui, ó Esse mesmo, ó Tá ligado? O que eu não gostei Foi que tiraram o sinal de luz alta E colocaram aquele botão Acho que esse botão Tinha que ser em outro lugar Tá ligado? E não ali Mas, né Os caras fazem o que querem, né Eles que criam a moto Tem que sou eu pra discutir, na verdade E os outros ali, ó Aquele EB Tá vendo o EB ali? O Paulinho falou pra mim Que é de freio motor E o P é de potência Não entendi muito bem Aquela configuração ali de potência E a do freio do motor A de controle de tração Eu entendi Que é você apertando ali, ó No modo user Aquela paradinha ali mexe, ó Que vai aumentar, ó Apertei Olha lá Desativou tudo, ó Vamos apertar Olha lá Tem que apertar e dar uma seguradinha Olha lá Apertei, dá uma seguradinha Já vai aumentando ali, tá ligado? Eu acho que no modo user, mano Só dá pra deixar, tipo Um de tração só naquele ali Eu sei que ele tem três níveis Mas, eu vou aprendendo E logo, logo Eu vou ficar craque nisso, sabe Logo, logo Eu aprendo tudo aí Não tem mais segredo Olha a bichinha à noite, mano À noite, mano Ela ficou hilária essa moto, velho Tipo, à noite Tá muito loucura Bom, fazer o seguinte, né Vou dar uma voltinha aqui só Dar uma voltinha Porque já tá começando a ficar escuro E eu sei que vocês estão ansiosos Pra ver essa nave andar Afinal, ela é mais forte que a antiga CB1000 Então, mano O bagulho tá andando, cachorro Tá andando, hein Vamos lá Vamos acelerar aqui, galera Ó, vamos ligar aqui já Ih, moto velha Ó Mano, esse escape Não sei Talvez eu ache que eu vou mudar, hein, mano O que vocês acham? Mudar o escapão, galera Ó Tá esse escape original aqui, ó Mas, né Vocês sabem que eu gosto do rompo, né Vocês sabem que eu gosto do rompo O bom desse escape é que não tem multa Pelo menos isso Vamos sair daqui, ó Aí, 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 mano Olha esse detalhezinho aqui Prata, tá ligado? Mano, eu achei de detalhes isso aqui Isso aqui O símbolo da Honda Parece que é diferente É mais novo Tá aqui no trem, ó Aí Tá só uma esticadinha Aí, é só isso, mano Cê é louco Cê é louco Cê é louco Cê é louco Com essa moto E em 13 milhões de inscritos Vai ter outra moto aqui no canal Então, mano Fica ligado Então, ó Já se inscreve Manda o canal pra todo mundo Manda pros seus amigos Que em 13 milhões Vai ter uma moto nova E tomara que demore um pouco pra chegar Porque eu quero curtir muito com essa moto aqui, mano Porque eu gostei muito dela Galera Vamos dar uma voltinha aqui Mas eu não vou dar muito spoiler, não, viu? Tem que acompanhar Olha esse painel, velho Tem que acompanhar o vídeo do primeiro rolê, mano Essa moto tá muito zica, olha lá Já subiu aqui o tempo do motor Meu Deus Daqui uns tempos vai estar em 80 mil horas isso aí Nossa, ele é, mano Sério, rapaziada Essa moto é muito louca, mano Muito louca Só uma esticadinha Só pra vocês verem, tá ligado? Nossa Senhora, ó Então, parceiro, é o seguinte Comenta aí O que vocês acharam da minha moto nova Da nova CB1000 Vou estar de olho nos comentários Fica ligado Que logo, logo Eu vou soltar um vídeo aqui Fazendo o primeiro rolê com ela Na hora que eu já estiver Com a moral certinha Daquele tração Do freio motor E tudo mais Então fica ligado Que logo, logo Vai sair esse vídeo Vai estar muito louco Beleza? Bom Por hoje É só eu indo nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima E é nóis Valeu E fui Sem cortezinho Por enquanto ENTRENTOU Sua E aí 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 E aí